Nesse vídeo eu vou te mostrar as sete formas de pensar que te deixarão pobre e a última, se você pensa dessa forma, certamente você ficará pobre. Olá, eu sou o Polozzi, eu sou especialista em desenvolver hábitos e comportamentos de sucesso para que você tenha uma vida plena. E por que pensar faz com que você fique pobre? Pobreza não é apenas um resultado em si, é uma forma de pensar. Por que? Se eu penso que eu não consigo ter um cargo de gerência, de diretoria, que eu não posso ser um empreendedor, que eu não consigo enriquecer, o meu pensamento me limita, porque eu nem entro em ação. Eu não vou procurar os cursos, eu não vou procurar os treinamentos, me desenvolver, me relacionar com as pessoas que possam me ajudar, porque eu penso de uma forma limitada. As pessoas que conseguiram enriquecer, saíram do zero, não estou falando de pessoas que nasceram ricas, mas pessoas que saíram do zero, que vieram de uma vida limitada financeiramente e conseguiram construir riqueza. E o que elas fizeram? Elas mudaram a forma de pensar. Elas acreditaram, buscaram uma forma de empreender, de crescer na empresa que elas trabalharam. E o acreditar, a forma de pensar, é que conduz a nossa ação. Então, primeiro eu penso e depois do pensamento vem a ação. E aí sim, vem os meus resultados. Ou resultados de prosperidade, ou resultados de limitação financeira. Eu vou falar a forma de pensar, e se você ouvia isso dos seus pais, você tem uma grande chance de ter isso gravado no seu inconsciente. Porque durante a sua infância, você observava, via, ouvia o que seus pais diziam, e tudo isso ia gravando um aprendizado. São as sinapses neurais, neurônios conectando com neurônios, que formam as nossas crenças. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Só que o problema é que essas crenças, elas se tornam inconscientes, porque foram aprendizados da infância, e a gente não lembra mais do que aconteceu na infância. Então, eu vou falar aqui, e você faz o seguinte, se você pensa dessa forma, ou você ouvia o seu pai ou sua mãe, ou alguém do ambiente falar, você anota num papel, ou você responde, olha, eu tenho essa crença, ela é forte, de 0 a 10, você fala, poxa, é 10, ou, ah, eu não tenho nada, eu não penso dessa forma. Só que se você tem um pouquinho dessa crença, dessa forma de pensar, isso tá te limitando financeiramente. Você precisa parar de pensar dessa forma. A primeira forma de pensar, dinheiro é a raiz de todo mal. Você pensa assim, ou ouvia os seus pais falando isso, tem pessoas que acreditam que o dinheiro, ou porque, sei lá, de repente o pai abandonou, foi embora de casa por causa de dinheiro, trabalhava demais, não tinha a presença do pai, ou teve uma separação, dinheiro foi um problema, era motivo de briga entre os pais, dinheiro era um motivo de sofrimento, ou através da religião, sabe, a religião acaba falando, ah, que dinheiro é a raiz de todo mal, você acredita que o dinheiro realmente faz mal? Porque se você acredita nisso, você vai se afastar, você não vai querer ter dinheiro, porque dinheiro é algo ruim pra você. Não é o dinheiro a raiz de todo mal, é o amor ao dinheiro. A pessoa que coloca o amor no dinheiro, aí ela vai fazer o que for necessário pra ter dinheiro, porque é amor, é aquilo que ela coloca em primeiro lugar na vida dela, é o principal valor que ela tem, e aí não importa o restante. Agora, se eu pensar que dinheiro é algo bom, que me ajuda a dar uma vida melhor pra minha família, ter mais segurança, realizar os meus sonhos, poder investir num curso, num treinamento pra eu crescer ainda mais, aí sim eu começo a buscar dinheiro. Você pensa dessa forma? E aí eu vou falar as outras formas na sequência, lembrando que a sétima, a última, é muito forte, é muito importante. E cada forma que eu falar aqui de pensar, você se questiona, poxa, será que eu penso isso de 0 a 10? 10 mais forte, 0 nada? Qual é a intensidade que você tem dessa forma de pensar? Vamos pra segunda então. A maioria dos ricos provavelmente fez algo de desonesto para obter dinheiro. Você acredita nisso? Que as pessoas que enriqueceram é porque roubaram, passaram alguém pra trás. Se você pensa dessa forma, você vai se afastar de dinheiro do mesmo jeito, porque se você é uma pessoa honesta, peraí, eu não vou roubar, eu não vou enganar ninguém. E isso é uma mentira que a gente acaba contando pra gente mesmo, que nos afasta do dinheiro. É possível sim enriquecer de uma forma lícita, honesta. Eu fiz isso, sabe, trabalhando, me dedicando, saindo de uma vida limitada financeira pra conseguir prosperar. Entregando valor pras pessoas, ajudando, ajudando as pessoas a mudarem as suas vidas. Então se você conhecer pessoas ricas, e perguntar qual foi a sua história, como é que você chegou onde você está, você vai perceber que ela fez o que era necessário pra estar lá. Isso não quer dizer que não tiveram pessoas que roubaram. Sim, tem pessoas que enriqueceram roubando. Mas não é a maioria das pessoas. Assim como tem pessoas que são pobres, limitadas financeiramente, que também roubam. Então não tá ligado ao dinheiro em si, se a pessoa é rica ou pobre, mas sim ao caráter que ela tem. O dinheiro só vai potencializar quem ela já é. Se ela é uma pessoa honesta, ela vai continuar sendo honesta. Você pensa dessa forma? Então dá uma nota de 0 a 10 aí. Terceira forma de pensar que deixa as pessoas pobres. Ficar rico exige muito trabalho e muita luta. Você pensa dessa forma? Não é necessariamente verdade isso. Não é trabalhar muito ou ter muita luta. É trabalhar do jeito certo, com estratégia. É estudando, é aprendendo caminhos, técnicas novas, onde eu posso aplicar no meu negócio, onde eu posso aplicar na empresa que eu trabalho pra eu ser promovido, adquirir novos cargos e ganhar melhor pra isso. Eu não preciso trabalhar mais, eu vou trabalhar várias horas pra fazer isso. Eu preciso trabalhar da forma certa, com ferramentas e estratégias. Quarta forma de pensar que te deixará pobre. Sendo bem realista, não existe chances de eu ficar rico. Você acredita nisso? Ou você ouvia isso dos seus pais? Que a riqueza não é pra gente não. Não, isso não é pra você não, filho. Se você acredita assim, novamente, o que você acredita limita as suas ações. Você não vai procurar se desenvolver, fazer cursos, treinamentos, buscar cargos maiores numa empresa, empreender, porque isso te limita. Você entende? Então um pensamento vem antes da ação. Você pensa dessa forma? O que fará você ficar pobre também? É você não curtir esse vídeo e não se inscrever no canal. Porque aí você não vai aprender mais, você não vai receber meus conteúdos de como mudar a tua mentalidade e vai continuar tendo a mesma visão, a mesma forma de pensar, não vai aprender hábitos e comportamentos de sucesso. Então você quer prosperar, quer ter abundância na sua vida? Então aproveita e curte aí, se você tá gostando desse vídeo, tá aprendendo. E já se inscreve no canal também, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E assim você acompanha todo o conteúdo pra você poder crescer na tua vida. Então já curte aí e se inscreve no canal. Vamos lá então pra quinta forma de pensar que faz com que as pessoas não consigam prosperar na vida. É preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. Você acredita nisso? Ou ouviu falar nisso? Não é verdade. Segundo Carlos Wizard Martins, ele escreveu um livro Desperte o Milionário que Há em Você, onde ele mostra uma pesquisa que 90% dos milionários no Brasil saíram do zero. Não é porque tinham pai ou padrinho ricos, não. Eles começaram empreendendo, ou trabalhando numa empresa, se dedicaram, estudaram, arriscaram, agiram, foram fazendo tudo o que é necessário pra poder prosperar. Então eles não tinham dinheiro, eles construíram dinheiro. Sexta forma de pensar, pessoas ricas não são felizes. Você pensa assim, às vezes a pessoa fala assim, não, dinheiro não traz felicidade, sabe, pessoas ricas são todas infelizes, é traição, é depressão, é um monte de problema. Aí eu pergunto assim pra pessoa, às vezes quando ela me diz isso, tá, mas quantas pessoas ricas você conhece? E aí você vai perceber, ela não conhece muitas pessoas ricas não, é porque ela viu uma, ou viu a história de outra ali, mas ela não convive com pessoas ricas. E ela acredita que o que faz com que a pessoa seja infeliz, é o dinheiro. Só que se dinheiro traz infelicidade, por que eu vou ser rico? Se riqueza é igual ao sofrimento. Isso faz com que o meu cérebro me afaste da prosperidade e da riqueza. Existem pessoas que são ricas passando por problemas? Sim, assim como tem pessoas vivendo uma situação limitada financeiramente, também passando por problemas. Então não tá associado ao dinheiro, e sim ao estado de espírito que a pessoa tá, a gratidão, o que ela tá buscando, o estado emocional, tudo isso que não tem nada a ver com o dinheiro. Agora, se eu acredito que o dinheiro é o problema, eu vou me afastar do dinheiro, e certamente vou continuar tendo uma vida limitada financeiramente. Sétima e última forma de pensar que faz com que as pessoas não consigam prosperar. Não é justo eu ser rico enquanto outras pessoas não têm nada. Isso atrapalha muitas pessoas de buscarem crescimento, de buscarem sucesso, porque elas se ressentem, se sentem mal em relação aos pais. Poxa, por que eu vou enriquecer se meus pais sempre foram pobres? Olham para as outras pessoas passando dificuldade, e elas não querem buscar o crescimento. Aí às vezes eu pergunto assim para as pessoas, olha, quem gostaria de ser milionário aqui? E algumas não levantam a mão. Não levantam. Eu pergunto assim, tá, e quem gostaria de ser milionário aqui para ajudar pessoas? Aí todas erguem a mão. Eu falo, beleza, então seja milionário para ajudar pessoas. Você ter dinheiro te capacita a ajudar mais, a ajudar hospitais, escolas, ONGs, instituições de caridade. Você vai poder ajudar mais pessoas se você conseguir prosperar financeiramente. Você vai fazer o bem, você vai investir, e isso está ligado a quem você é, e não ao dinheiro em si. Quem tem mais poder para ajudar? É a pessoa que tem mais poder financeiro. E aí sim, você vai poder, além de doar o seu tempo, você vai poder ajudar financeiramente. Agora deixa eu saber de você. Alguma forma de pensar dessas sete que eu falei, ainda está em você? Você fala, hum, isso aqui eu penso dessa forma também, ou eu ouvi os meus pais falando disso. Comenta para eu saber. Deixa o comentário e fala assim, Polozzi, a sétima e a quinta forma ainda é forte dentro de mim, ou eu ainda penso um pouquinho dessa forma. Deixa eu saber, para eu poder te ajudar a gravar novos vídeos, ensinando como é que você muda essa forma, essa mentalidade. Mas o que você vai fazer a partir de agora? É entender que essa forma de pensar não é mais necessária carregá-la. Você não precisa mais pensar dessa forma. Isso aí foi algo que você aprendeu, mas que está te atrapalhando de prosperar. E é decisão sua acreditar de uma forma diferente. Você não precisa carregar essas crenças do passado, ou o que você aprendeu até agora. A partir do momento que você está assistindo esse vídeo, e está tendo uma nova ideia, uma nova forma de pensar, isso já faz com que você entre em ação, busque novos vídeos, novos livros e conhecimentos para você prosperar e progredir na sua vida. Você gostou desse vídeo? Deixa eu saber se você gostou. Dá um curtir, porque isso ajuda a impulsionar o canal, mais pessoas conhecerem esse conteúdo também. E aproveite e se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda. Clica aí em inscrever-se e ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho, porque você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, te ajudando a ter uma vida plena. Ah, e para finalizar, aproveita e me segue no Instagram. Lá eu posto o meu dia a dia, os stories, coloco mais conteúdo para ajudar você a crescer na vida. Então vai lá, coloca na busca lá, polose__oficial, e me segue lá e me acompanha. Vai ser um grande prazer ter você comigo lá também. Te desejo muito sucesso, um forte abraço. Lá eu posto o meu dia,